O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estão abertas as inscrições para mais uma fase municipal do Circuito Verão Sesc de Esportes Beach Soccer 2019, categoria masculino. O evento será realizado no dia 10 de fevereiro, na quadra de areia da PINVEST. Para confirmar a participação da sua equipe, entre em contato com a Secretaria de Turismo pelo telefone 3672-5208 ou através do e-mail turismo.rs.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 100, sendo que as inscrições se encerram no dia 6 de fevereiro. As vagas são limitadas em 8 equipes. Garanta já a vaga da sua equipe.